O povo feio, olha o Spike Jonze aqui de novo pessoal e dessa vez para a gente jogar aqui com o caranguejola uma partida amigável e já vamos colocar um chapéu aqui ó que dá um up no nosso caranguejola Vocês lembram do poder dele? Ele dá aquele impulso né? Então a gente precisa de um chapéu que dá uma recarga mais rápida nesse impulso e é isso aí vamos lá pessoal vamos jogar aqui com o caranguejola Lembrando se você já chegou até aqui, dá um like aí no vídeo né? Ajuda aí o Spike Jonze a melhorar esse canal, esse canal que está trazendo aí esses conteúdos muito bacanas Nesses joguinhos que são bem bacanas aí na descrição do vídeo eu coloco o download para o joguinho tá? De graça, de graça Então dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar recebendo todos os vídeos, entendeu? E vamos lá pessoal, vamos utilizar o nosso caranguejola, ele já está no máximo de tudo tá? Nós conseguimos upar ele no máximo de tudo, então vamos ver o que a gente consegue fazer com ele aqui nessa partidinha amigável né? Vamos tentar aqui ver se a gente consegue pegar bastante moedinha de ouro para upar o resto dos caranguejos Lembrando que o caranguejola, ele é um caranguejo comum, então ele não é um caranguejo tão forte assim Mesmo estando upado no máximo, tem outros caranguejos que são muito mais fortes do que ele Mas e daí né? O importante é a gente jogar bem com ele, a gente sabendo jogar bem com ele Dá para fazer uma frente, dá para fazer a alegria aí da galera E vamos que vamos, vamos usar o nosso caranguejola, que engraçado que eu tinha pedido para botar o chapéuzinho de elefante nele Que era para ele ficar um pouquinho mais rápido, mas parece que eu esqueci de clicar e não entrou o chapéu de elefante Olha isso, ele continua com o chapéuzinho de bobo da corte, igual o Spike Jonze, um bobão Mas não tem problema não, vamos lá, estamos em nono lugar pessoal, estamos em nono lugar E vamos tentar fazer bonito aqui nessa partida, vamos tentar pegar as moedinhas de ouro Se der para pontuar bastante, a gente pontua bastante, se não der também não tem problema não O importante é a gente pegar aqui os recursos que a gente precisa né A minha preocupação maior é pegar bastante moedinha de ouro, não é nem tanto fazer ponto né Porque a gente pegando essas moedinhas, depois você vai upando os outros caranguejos Você vai lá na loja e vai upando os caranguejos E a ideia é essa né, opa, passamos para o oitavo lugar, isso é bom hein E vamos que vamos pessoal, e se você está gostando dos vídeos aí de King of Crab E tem outros vídeos também no canal, por isso que eu falo, é importante vocês se inscreverem Se inscreve aí, dá um like, ajuda o canal, ajuda o Spike Jonze aqui Eu quero poder trazer mais vídeos, eu quero poder trazer mais jogos, de preferência de graça né Que é para você estar se divertindo aqui junto comigo né Eu me divirto com esses joguinhos, eu acho isso aqui é uma maravilha Dá para você se divertir com toda a família hein É isso aí, então dá uma ajuda aí para o canal, tá bom E vamos que vamos pessoal, e não se esqueça, ativa o sininho para você conseguir receber Os vídeos de outros jogos que o Spike Jonze tem colocado lá O Stumble Guys é um jogo maravilhindo, entendeu Dá para você rir muito com aquele joguinho E outra coisa, é de graça É de graça, e tem o link lá para você baixar ele também, para você estar jogando E vamos que vamos aqui ó, já conseguimos aqui ó Sétimo lugar pessoal, já subimos para o sétimo lugar, o que é muito bom Vamos ver se a gente consegue aqui mais moedinhas Seria bom se a gente achasse aquelas caixinhas de presentes que são cheias de moedas, né Cheias de moedinhas de ouro, aquelas caixinhas lá que abre o galho Ah, vamos pegar aqui a palmatória, essa palmatória, isso aqui faz um bagulho muito engraçado quando a gente bate alguém, né Eu me divirto, outro também é esse, esse, como é que é, o maçarico de cozinha É, ai, 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 vamos que vamos pessoal, vamos que vamos, estamos em sétimo lugar E vamos subir aqui, vamos melhorar, deixa eu dar uma ajuda aqui para esse camaradinho aqui Isso, e vamos procurar um amigo aqui, será que a gente acha um amigo hoje? Ó, eu olhando aqui no mini mapa, eu não estou vendo nenhum x azul Então, a princípio não tem ninguém que já tenha jogado comigo Opa, alguém aceitou meu pedido de amizade, alguém aceitou Peraí, deixa eu subir aqui, deixa eu ver quem que é Quem que é que aceitou meu pedido já? Ah, foi esse camaradinho aqui ó, esse do chapéu viking Sirigueijo, foi o Sirigueijo pessoal Sirigueijo está comigo aqui na partida, vamos lá Sirigueijo Nossa, Sirigueijo está grandão, né, Sirigueijo é um caranguejo yeti É isso mesmo? Eu acho que é, não é? Ó, se você souber aí com certeza, coloca aí na descrição A descrição não, nos comentários, coloca aí nos comentários Deixa eu dar uma ajuda aqui para o Sirigueijo Eita, peraí, que eu dou um impulso aqui Deixa eu dar uma palmada na busanfa do chefão Ai, 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 corre, corre que o chefão ficou nervoso Eita, sai daí, sai daí, isso, ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer Consegui escapar Ai, eu achei que era o meu fim Eu achei que o chefão ia acabar com a minha raça ali, mas deu para escapar dele, hein Peraí, peraí, ai, meu pai do céu, o Sirigueijo está ali, ó, enchendo a passeia Ai, 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 agora eu não consegui, não Mas eu tenho vida extra, eu tenho vida extra, dá para me voltar Ai, meu pai, peraí, Sirigueijo, sai daí, tem que pegar mais energia Senão ele vai te matar, Sirigueijo Sai daí, Sirigueijo, ai, 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 isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá Fica aqui Vamos pegar energia, vamos aumentar nossa barra de energia Depois a gente volta lá para ficar perturbando o chefão O chefão hoje está arrumado com a gente, hein, vamos lá Isso, vamos pegar bastante energia aqui Cadê? Eita, gente, olha, tem um com maçarico aqui também Caramba, é hoje Eita, olha lá, a raia, a raia, apareceu a raia, hein Apareceu a raia e ela está aqui próxima, hein Vamos ver se a gente pega aqui essa coroa, beleza Isso, eu gosto muito quando eu consigo colocar aquela função do imã, né Porque o imã, ele vem puxando tudo, ele vem puxando a comida E isso facilita muito, né Olha a raia aqui, vamos atrás da raia Ah, ele pegou tudo Não deu tempo, cheguei atrasado, cheguei atrasado, mas tudo bem Ai, opa, opa, peraí Ah, peraí que eu vou acabar com você Pronto, pronto Olha o outro yeti aqui, ó Isso, eita, pera, aqui está cheio de caranguejo yeti, hein Cheio de caranguejo yeti E vamos que vamos aqui, pessoal Vamos que vamos que isso aqui está uma coisa Cadê ele? Ué, ai meu pai, ele desceu lá para perto do chefão Ele me deixou aqui em cima e desceu para perto Volta aqui, sirigueijo Oh, sirigueijo Deixa eu ir na reta dele aqui, que eu estou com a arma E eu acho que ele já está lutando com o chefão Mas se ele ficar lá sozinho O chefão vai acabar com a raça dele Eita, cadê? Não, ele se afastou um pouquinho Olha o chefão atrás de mim, ó O chefão está com sangue nos olhos Ele está querendo me pegar de cascuda, hein Mas eu não vou dar mole para ele, não Peraí, ó Deixa eu dar uma rodeada aqui Ah, meu pai, apareceu um um aqui com um pedaço de osso me batendo Ai, 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 ai Cadê? Eita, ferro Eita, está juntando a turma ali no chefão, hein É, está juntando o chefão Não pode dar mole para ele, não, gente Não pode dar mole, não Você é o que vira a casquinha de siri Ai, ai, ai Era bom se juntasse todo mundo ao mesmo tempo em cima do chefão Ia dar rock o negócio aqui Vamos lá, ó Olha o chefão aí, ó Não pode ficar na frente dele, não Tem que atacar ele de lado Por trás, pelas costas Cadê? Tem que juntar todo mundo Olha, tem um rodando ali Eita, ele vai... Ai, coitado Peraí, isso Dei ele uma pancada no chefão Ele virou de barriga para cima Se tivesse todo mundo cercando ele agora Ele ia perder muita energia Porque quando eu dou essa pancada Que ele vira de barriga para cima Os outros conseguem atacar Mas tem que ser um negócio sincronizado Entendeu? Igual o nado sincronizado Vocês já viram o nado sincronizado? Então Tem que ser um ataque sincronizado Olha Eita, eita Vai, vai, vai Deixa eu... Ah, não Estou sem energia para dar aquela chulapada Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ah, papai Que pena, hein Que coisa Meu amiguinho está lá para cima também Acho que ele tomou Tomou as palmadas ali no sovaco E correu lá para cima Eu estou aqui Vamos voltar aqui Ah, o amiguinho está chegando aqui Eita, que a raia apareceu lá embaixo Ah, não vou lá embaixo agora não Ah, deixa eu ficar aqui Perto do chefão Para ver se a gente consegue dar uma chulapada nele Tem que bater e correr Porque ele é grande Se tu ficar ali perto Ele te pega e te dá um cascudo E o chefão não é brincadeira não Ainda tem os emissários dele aqui Que fica aqui perto dele Que se tu der mole Eles te pegam também Eita Ele foi lá na raia Deixa eu ir lá Sirigueijo Espera aí, vamos lá, Sirigueijo Eita Ai, esse cara batendo aqui na gente Sai daí Ah, ele matou o Sirigueijo Lazarento Bom, vou continuar em cima da raia Eu acho que o Sirigueijo deve voltar Ele deve ter vindo a gente Vamos continuar aqui Oh Ih, Mega Big Mega Big Ah, legal, legal Olha Olha que bacana Vamos fazer uma chacina aqui agora, hein Vamos fazer uma chacina aqui agora Eita Ó, o Sirigueijo voltou Seria bom se a gente fosse o Mega Big Perto do chefão Porque aí a gente atacava ele Eu não sei se de repente eu tô no grandão Isso dá uma ajuda Eu acredito que sim Na hora de atacar o chefão, né Mas tava Tava longe É Tava longe do chefão Mas, ó Que bacana Mega Big, hein Conseguimos o Mega Big aqui durante a partida Vamos aqui pra perto do nosso amiguinho Cadê? Olha ele aqui Olha o chefão O chefão já tá rodeando O chefão bravo Que misericórdia Esse bicho é brabo, viu? Olha É mais brabo que a professora no dia da prova É Não pode dar mais não Ai Ai, 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 ai Pera aí, pera aí, pera aí Dei uma pancada nele Pera aí Deixa eu pegar aqui a energia Volta pra perto dele Cadê ele? Cadê ele? Cadê o chefão? Cadê o chefão? Tem que pegar ele Isso, ali Isso Pera aí, pera aí Ai, ai, ai Ele tá virando Ele tá virando Ele não pode virar Ai, 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 ai Não deu, pessoal Não deu Mas foi divertido, hein Foi divertido Pessoal Um abraço Dá o seu like Dá o seu joinha Se inscreve no canal E fui Tchau, tchau Até a próxima, pessoal